Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos ao canal Foca no Flu Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Foca Instagram e TikTok aí na tela Foca underline no underline flu Tô aqui pra mais um jogo de Brasileirão Fluminense Juventude Tô meio gripado, né? Nem pra vir pra esse jogo, né? Mas o público tá baixo, o apelo tá pequeno E a gente tem que vir nessas horas, né? Mostrar, fazer a sua parte, né? Que é o que eu sempre digo E o jogo é importante, né? Afinal a gente tá na zona de rebaixamento A gente tem que sair dessa zona o quanto antes Então já deixe seu like, porque merece Tô aqui, ó, meio gripado no jogo de baixa-pelo Mas tô aqui pra fazer o conteúdo pra vocês Pra fazer a minha parte na arquibancada E é isso, vambora Fluminense Juventude O horário do jogo também não ajuda muito, né? Seis e meia de um sábado Uma final de Champions League às quatro, né? Eu vi o primeiro tempo Tive que sair no intervalo pra não chegar muito tarde aqui no jogo, né? A Madrid acabou de fazer o segundo gol O gol do vice-júnior A Madrid, primeiro tempo, tomou uma massinha Mas é impressionante, né, cara? Foi uma camisa dos caras, pesa Quem sabe aí um... A gente conquistando a vida da Libertadores Vamos enfrentar um Real Madrid aí no Mundial, né? Foi a ser... Mágico! Mas é isso Pô, feliz com o gol do ministro júnior, né? O pessoal às vezes... O tricolor fala Pô, o cara veio do Flamengo, né? Pra dar moral pra ele Mas, porra... O cara é brasileiro Joga pra caralho Tem uma história maneira Tudo que... Cala a boca de todo mundo o tempo inteiro O que ele passa A questão de racismo também Então, porra... Temos que dar moral sim Pro Vinícius Júnior Vambora! Vamos acompanhar! Já estamos aqui no entorno do Maracanã Com a Bonte Renato Minimarkets Com o frigo aqui, ó Isso é aquele jogo com corpo público, né? Mas é importante, né, cara? A gente precisa ganhar hoje Sai dessa zona o mais rápido possível Qual é o que te traz aqui no jogo desse, cara? Ah, muito amor pelo Fluminense mesmo Só isso mesmo E... É isso, né? Eu prefiro estar aqui no Maracanã Do que Thayun, hein? Blay Lagann na final da Champions O Fluminense é bem melhor, né? Com certeza, é isso Vamos ver o jogo que importa O final da Champions foi só... Passou na televisão Agora a gente vai ver o jogo importante mesmo Vambora! Valeu, filho de gostos Você sabia a flu? Segue aí! O time já entrado em campo Não gravei antes Pra dar o vídeo Bola rolando Vamos, Fusão! Se der espaço pro Nenê Cara, tudo nas costas do Marcelo Já tem 10 homens que a turma faz o Marcelo E se der espaço pro Nenê, fudeu Ele não sabe que o Nenê joga pra caralho Ele corou, é nele Mas a chapada dele é boa Então, porra O Marcelo vai subir Ok? Sobre ele, caralho É, pênalti pro Fluminense Pênalti pro Fluminense Marcelo pediu pra bater Vamos, porra! É o Marcelo, caralho! Vamos! Vamos, Léo! Vamos, Léo! O que é isso? 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 O que é isso?